Me acompanhe. O inferno, louvarei, sim, com todo o amor. Eu te amo, Senhor, Deus eterno. Por ter dado Tua vida por mim. Sofreu tanto na cruz do Calvário. Consumando Tua obra, sim. Dê-lhe graças, ó Cristo amado. Tantas bênçãos Tu deste a mim Deu-me paz e alegria completa Vita eterna que não tem mais fim Eu te amo, Senhor, Deus eterno Por ter dado Tua vida por mim Sofreu tanto na cruz do Calvário Consumando Tua obra assim